Obrigado. Obrigado. Boa noite, queridos ouvintes. É com muita alegria e satisfação que estou chegando aqui mais uma vez ao vivo. Deixa eu só me organizar, que eu deixei algo ligado aqui que não era para deixar. Mas estamos aqui nesta noite de terça-feira, dia 27 de março, para mais uma edição do programa Falando de Saúde com o Professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas, quando você tem um encontro marcado com a saúde. Quando você é meu convidado especial para estar comigo aqui, aprendendo de saúde, de alimentação, de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades, sempre recheado com muitas dicas de tratamentos naturais, que pode mudar a sua vida, que pode fazer grande diferença na sua vida. meu trabalho é de um educador de saúde. Aquilo que eu recebi através dos meus estudos, aquilo que eu tenho vivido e experimentado durante praticamente 30 anos de trabalho. eu continuo estudando, continuo aprendendo, aprendendo com os meus pacientes, com os meus interagentes, aprendendo com os meus alunos, também com os meus mestres, sempre fazendo atualizações. E aí eu estou... eu me sinto no dever, na responsabilidade de dividir isso com vocês. Estou chegando de mais uma viagem. Neste final de semana, eu estive em Salvador, na Bahia. Dei uma aula fantástica no domingo para mais de 70, 75 alunos reunidos numa sala de aula. Das oito da manhã às oito da noite. E ainda ontem, na segunda-feira, trabalhei das oito da manhã às oito da noite, atendendo os interagentes, alguns alunos, lá do curso em Salvador. Transgredi as leis da saúde. Cheguei em casa três horas, três e dez da madrugada. Mas eu uso uma frase nos meus cursos. O que conta não é o que tu faz de vez em quando. Mas o que tu faz a maior parte do tempo. Isso, se não se pode, não pode se tornar rotina. Senão, você não vai aguentar o treino. Não é mesmo? E eu estou aqui hoje compartilhando saúde com vocês. Faça o mesmo. Você que recebeu você que recebeu convite para participar desse programa pelo WhatsApp, convide seus amigos. Reparta também, repasse esta mensagem para os seus contatos no seu WhatsApp, os seus amigos, para que mais pessoas possam sintonizar a Rádio Nova Mensagem, www.novamensagem.com.br. Ou, então, oriente os seus amigos a baixar o aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Vai lá na loja, na Apple Store, quem usa o iPhone, na Play Store, quem usa o sistema Android. Baixe o aplicativo da Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. E aí você me acompanha com qualidade através do aplicativo. E me dá o seu feedback. Mande sua mensagem para nós dizendo como está a recepção, como está a transmissão do programa aí para você. Você que também quer me acompanhar pela live no Facebook, você pode acompanhar pelo rádio, pelo aplicativo da rádio e pode me acompanhar no Facebook. Basta você procurar a página lá Prof de Professor Edomar Cunha. Prof Edomar Cunha. E aí você curte a página, você vai me acompanhar na live compartilhe também esta live com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso às informações. Temos uma proposta muito importante para o programa de hoje. E você pode participar aqui pelo WhatsApp do programa. 15 vou dar o WhatsApp. 15 9 8118 5655 Ok? É uma alegria muito grande. Quem é que já está conosco aqui? Olha só. Olha só. Professor Edomar. Já estou assistindo, já estou acompanhando aqui o programa. Janaína, lá da Bahia, aluna do TTS, do curso de terapia trans-sistêmica. Também nós temos aqui a Durvalina, que diz que estaria repassando o convite para o grupo estaria conosco. Será que tem mais? Será que tem mais alunos? Será que tem mais alunos do curso lá da Bahia acompanhando o programa conosco aqui hoje à noite? Se tiver alunos do curso lá da Bahia, por favor, se manifeste para que possam receber o meu abraço também. Ok? Quem mais está aqui conosco? Olha, muita mensagem chegando. Vejam só. Olha só aqui as primeiras mensagens que já chegaram no programa de hoje. Eu acabei agora de abrir. Boa noite, doutor. Quero participar do sorteio. Vânia Bueno Machado. Doutor, fiz exame e o meu triglicérides está muito alto. 723. O máximo é 160. Olha, está com sangue gorduroso. Primeiro lugar, quem que é? A Vânia Bueno Machado. Colocou o nome dela aí? As pessoas aqui da região que participam no programa concorrem a uma avaliação da sua saúde através da iridologia comigo no meu consultório central aqui em Sorocaba. O pessoal aqui da região de Sorocaba. Então, olha só. Eliminar os doces e os farináceos que são os que provocam muito o aumento do triglicérides no sangue. Fazer atividade física, comer alimentos fibrosos com bagaço. Agora vai entrar a época da laranja, laranja com bagaço, abacaxi, saladas verdes, amargas, que trabalham o fígado e a receita clássica para baixar triglicérides e colesterol. Anote aí. Você vai pegar uma fatia de berinjela crua, uma fatia no sentido longitudinal, de alto a baixo, com casca. Vai colocar picado no liquidificador com um copo de suco de laranja e uma colher, duas, bem cheia, colher de sopa, de lecitina granulada pura. E você vai bater no liquidificador e vai tomar isso pela manhã. E, se possível, repetir novamente a dose à tarde, feito na hora, à noite. Fantástico para baixar os triglicérides elevados e também o colesterol elevado. Ok? Quem mais que está aqui conosco? Olha só. Pessoal participando. Só um pouquinho que eu tinha achado uma mensagem que eu queria ler aqui. Ah, está aqui. Boa noite, professor. Eu, Ricardo de Piraju, ex-aluno. num caso de plaquetopenia, o que é recomendado? Para quem não sabe o que é isso, quando as plaquetas baixam demais. Tem que descobrir por que essas plaquetas estão baixas. Geralmente, alguma hepatopatia, alguma doença de fígado. Ok? Então, tem que tentar tratar esse fígado. A lecitina granulada, o extrato do cardo mariano, extrato seco, 250 miligramas, três vezes ao dia. Ok? O que mais? Suco de inhame cru. Pode bater com maçã ou com limão. Suco de inhame cru, misturado com maçã ou com inhame. Excelente para levantar as suas plaquetas. Passe isso para a pessoa que está precisando disso, Ricardo. E também, cogumelo agaricus blasei. Excelente para trabalhar as plaquetas diminuídas. Valeu? Quem mais que está aqui conosco? Quem mais que está aqui conosco? Tem vários que estão só dando um alôzinho. Deixa só aqui eu atualizar só um pouquinho. Olha só. Olha só aqui. boa noite. Tudo bem? Quero saber se quem tem pedras na vesícula pode tomar cloreto de magnésio. Já estava com saudade do seu programa. Obrigada. Noêmia de São Paulo deve tomar cloreto de magnésio para pedra na vesícula mais lecitina de soja granulada pura e mais o AOE fantástico para pedras na vesícula. Boa noite André Marcilene do bairro Coloral. Quero concorrer a uma consulta para minha esposa. Marcilene coloca o nome dela. Boa noite professor. Parabéns pelo programa que Deus continue te usando para orientar as pessoas. Meu nome é Débora. Estou grávida e descobri que estou com hipotireoidismo e diabetes gestacional. O que devo consumir para me ajudar? Mulher grávida Débora. Eu sou muito cuidadoso. Eu só indico aquilo que eu tenho plena certeza que não vai te fazer bem nem para você mal nem para você nem para o bebê. Chlorela você pode usar sem medo tranquilamente durante todo o período de gravidez. Solução de Lugol a 5%. Manda manipular. Solução de Lugol a 5%. Duas gotinhas no meio copo de água na hora de dormir. Pode fazer sem medo. Ok? E também é muito importante que você não use sal refinado. Use sal ou sal do Himalaia ou sal de churrasco, sal grosso. batido, moído no liquidificador. Beleza? Mas o teu quadro era importante uma avaliação personalizada. Coloque o nome dela, é Débora. Débora, ok? Colocamos o teu nome, Débora. Boa noite, põe meu nome no sorteio, Nelson Rocha Pacífico. Nelson Rocha Pacífico. Ok? Quem mais? Quem mais que está aqui? Boa noite, professor querido. Sou a Ivene Ramos. Coloco o nome da minha mãe, Maria Ramos de Carvalho. Maria Ramos de Carvalho. Oi, professor, boa noite. Estamos aqui na escuta, como sempre, pelo site da rádio. A transmissão está ótima. Coloca meu nome no sorteio, por favor. Vinícius, muito obrigado por tudo, sempre. Deus abençoe muito. Obrigado, Vinícius. Boa noite, doutor. Quero participar do sorteio. Mas quem que é? Quem que é? Para aí. Regiane. Regiane. Sempre você tem que colocar o nome, ok? Olá, tudo bem? Aqui é o Celso. Celso, deixa eu ver quem que é o Celso. Qual que é o Celso? Fui clicar aqui na foto, tem uma gatinha bonita aqui, né? Tem uma menina bonita aqui. Vamos ver, quem mais? Boa noite, professor. Coloca o nome de Priscila no sorteio. Boa noite, professor. A minha tia quer saber o que é que quando ela faz xixi na hora de dar descarga forma espuma. O que é? É a Deise. Ô, Deise, pode ser que ela também esteja com gordura demais no sangue. Pode dar essa espuma. Ou, então, até alguma infecçãozinha silenciosa, teria que ver. O ideal seria passar numa avaliação, mas ela poderia tomar, por exemplo, um chá de salsinha tempero verde. Fantástico o chazinho de salsa. Boa noite, professor, tudo bem? Coloque o nome de Matheus Ramos no sorteio. Estamos na escuta, o João Sérgio. Valeu. quem mais que está aqui conosco? Boa noite, professor, sou a Janete. Gostaria de saber o que é bom para nascer cabelo, pois estou perdendo o volume dos meus cabelos. Onde eu encontro o FEM? Sou a Janete de Sorocaba. Põe meu nome no sorteio. Ô, Janete, o FEM, você liga lá no consultório que a secretária lhe orienta. Fantástico se você combinar FEM com Omnimix. Omnimix. É uma super nutrição para você. E, ao mesmo tempo, regula a parte hormonal. E aí, você pode fazer algo externo. Algo externo. O que você pode fazer, Janete? faça suco de couve, repolho e tomate. Cru. Suco de couve, repolho e tomate. 40 minutos, uma hora antes do banho, você vai massagear o couro cabeludo com esse suco de couve, repolho e tomate. bota uma toca, uma toalha e deixa até a hora do banho. Na hora do banho, você vai lavar o couro cabeludo normal. Três vezes por semana. Fantástico para fortalecer o seu cabelo. Ok? Fantástico. Simplesmente fantástico. Boa noite, brusor. Quero participar do sorteio para a mamãe. Bruno. Quem mais aqui conosco? A Durvalina, lá da Bahia, diz, estou aqui coladinha. A lecitina granulada pode ser substituída? Não encontrei em Salvador. Não, minha amiga, não, não, não. Eu vou te orientar depois, mas tu vai ter que procurar lecitina granulada. E depois ela escreveu, professor, minha mãe tem Parkinson, está com comprometimento na mobilidade e como ela tem prisão de ventre crônica, o uso contínuo de prolopa só piora o quadro. O que me aconselha? O Durvalina, olha só, eu tenho tido muito sucesso num trio de suplementos para mal de Parkinson. Anote aí, o Kenyan, o Starbien, o Kenyan, o Starbien e o Powermaker. Kenyan, Starbien e Powermaker. Depois eu posso te orientar em detalhes sobre como usar esse suplemento, mas é simplesmente fantástico para mal de Parkinson. outra coisa, existe uma planta que aí para o Nordeste é mais fácil de encontrar, foi dela que nasceu o Prolopa. O Prolopa, o Elidopa, o Levodopa, nasceu a partir dessa planta, ela é uma forrageira, é uma leguminosa, é tipo de um feijão que eles usam entre safra para a proteção do solo. Mucuna, alguns chamam de Mucunã, Mucuna. Fantástico também a Mucuna para tratar o quadro de Mal de Parkinson, ok? Agora, deixa eu ver rapidinho, antes de entrar no assunto da noite, deixa-me ver quem é que está comigo na live. Só um pouquinho aqui, Neudimortoncelo, sempre conosco. me acompanhando lá do Rio Grande do Sul, o som está bom, diz ele, a Maria Neide, a bisavó, boa noite, professor, pelo seu contínuo trabalho, parabéns pelo seu contínuo trabalho, de ir a todos que o procuram por uma melhor qualidade de vida. O nome de Adércio de Souza no sorteio, Adércio de Souza, ok? Quem mais? Quem mais? O pessoal ainda está me dando feliz aniversário, aqui, hein? Foi domingo, foi uma festa lá na Bahia, sabe? Fizeram até um bolo de aniversário todo natureba, sem leite, sem trigo, sem açúcar. Fizeram eu participar do bolo, os alunos queridos lá também. Maria Aparecida de Almeida, boa noite, professor. Néria Santos, aí da Baixada, né, de Guarujá, conosco. Clarice Comanduli de Porto Alegre, Flávia Reis, Janete Cunico, lá de Marechal Cândido Rondon. A Flávia escreveu, boa noite, professor, esse programa é tudo para mim. E a Clarice, boa noite, lá de Porto Alegre. A Carla Regina Costa, de Florianópolis, né, ligadinha conosco no programa, Áurea Silva, a Flávia Reis escreveu. Boa noite, professor. Esse programa é tudo que eu preciso ouvir hoje. Estou sofrendo muito com refluxo. Por favor, coloca o meu nome no sorteio, Flávia Reis. Olha só, hoje nós vamos falar sobre gastrite e DRGE. Doença do refluxo gastroesofágico. vamos te dar dicas fantásticas. Lúcia Donizete Lara conosco, Nissea Faria de Ourinhos, Maria Aparecida, Rosângela Flávio, tudo bem, minha amiga? Solange Santana, boa noite. Parabéns pelo extraordinário programa, por favor, me inclua no sorteio. Muito obrigado, Solange Santana. Beleza? Gerson Santos, meu amigo, também terapeuta. Lá do Espírito Santo, é isso? É o Gerson do Espírito Santo? Acho que é esse, sim. Erismar Crema. Lúcio Donizete escreveu. Boa noite, doutor. Sou Lúcio, carreteiro de Sorocaba. Faz tempo que não sintonizo o seu programa. Estava em uma escala que batia com o horário do programa, mas mudaram a minha escala e eu estou aqui novamente. Pois sou fã do programa. O programa é de ótima qualidade. Olha que maravilha, hein? Caminhoneiro, já esteve lá no consultório conosco, não é, Lúcio? Maria de Fátima Carvalho, boa noite. Márcia Valéria. Olá, doutor. É muito prazer que tenho o privilégio de estar assistindo a esse programa. abençoado. A Márcia Valéria. Isso. Márcia Valéria daqui de Salto de Ipirapora, se não me falha a memória, né? Lília Cristina Cotone, a Rosinha, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Milena de Almeida. Milena de Almeida, não lembro de onde é a Milena. E a Márcia escreveu de novo. Quero dar o meu testemunho aqui. Cuido do meu pai, acamado há três anos, cego por causa de glaucoma e com o fêmur quebrado. Chegou com diabetes alta, esquizofrenia e colesterol alto, seguindo seus conselhos e toda a alimentação. Hoje ele tem muita saúde, graças a Deus. Fico até emocionado. Olha que bonito, né? Hoje eu recebi uma família que veio lá de Santo André, do ABC Paulista, indicado por uma outra, que é parente deles, que está em Bragança Paulista. E parece que era um quadro de depressão terrível, síndrome do pânico, essa lá de Bragança, nem lembro mais os detalhes. E hoje eles me disseram que ela está super bem, por isso que eles vieram aqui. E a Márcia continua escrevendo. Zerou o colesterol, o diabetes baixou, não usa mais remédio da esquizofrenia. Olha que maravilha! Isso me anima a continuar o trabalho. Boa noite, professor Edomar. Coloca o meu nome no sorteio, a Lílian Cotona, a Lílian Cotona, a Lílian Cotona, Teca de Amates, e a Márcia pede para colocar Jéssica Lins. A Flávia pergunta o que é bom para a síndrome do pânico. Estar bien, primeiro lugar, estar bien. E o trio de florais, Traumagla, Traumagla, Mentalvita e Calmoagla. Ok? A Dona Olinda de Camargo, Maria Neide de novo aqui, a Ivene, vamos aqui. Ah, está me acompanhando hoje, Ivene, aqui no Face? A Dona Olinda, professor, estou ouvindo pela live, o rádio está mudo, mas a live também não está muito boa. É porque aí a região de Capão Bonito é ruim a internet para esse lado, né? O que mais? A Márcia pediu para eu repetir a receita para o cabelo. Suco de couve, suco de couve, misturado com repolho e tomate, cruz. Massagear o couro cabeludo, uns 40 minutos, uma hora antes do banho, coloca uma toalha, deixa ali uma toca, até a hora do banho, três vezes por semana. Beleza? Clóvis Antequeiras, conosco. Arséria Moreira, olá, professor Edomar. Quisera saber que és bueno para... Quisera saber que és bueno para problema de vignon. és mi sobrinho, és jovem e tiene muchas pedras y el vignon. Dios lo bendiga de Buenos Aires. Para os rins, pedra no rin. Pedra no rin, Arséria. Bater melancia, sandía, né? Em espanhol lá. É, na Argentina é sandía. Bater sandía no liquidificador com semente e tudo. Sem coar na própria água da melancia e ingerir diariamente duas a três vezes ao dia. Chá de salsa. Salsa é o quê? Como é que é salsa? Parece que é perejil. Parece-me que é perejil. É? Salsinha, um maço, um óleo de salsa. Coloca um litro de água fervendo em cima, deixa esfriar e vai tomando por água. E não sei se vocês têm acesso fácil aí na Argentina, acesso livre a homeopatias. Se você tiver acesso livre, eu vou fazer algo que eu não gosto de fazer no ar. Mas como você está na Argentina, anote aí, mande fazer numa farmácia homeopática licopódium CH30. Licopódium CH30. Oito gotas três vezes ao dia com água. É o golpe mortal de karatê na pedra do rim. Beleza? É, Dona Orinda continua participando aqui. Hamilton Hortência, Cleide Reis, querida, o Hamilton, boa noite, doutor. Me curei de úlcera gástrica com babosa. Sete dias, a cada uma hora. E agora ele pergunta para a calvície, se for masculina, Hamilton, tomar homo, H-O-M-O, homo em pó. mas não é não é o sabão homem, bóvio. H-O-M-O, uma colher de sopa três vezes ao dia com água, mais o Power Maker. E a Néria diz aqui, matando saudade das aulas. A Cleide, boa noite, Armando Vernaschi, Lúcio Donizete escreveu de novo, doutor, tem tratamento para ginecomastia? Obrigado. Ou tem que parar de comer carne, frango, ovos de galinha de granja, ok? E aí tem que fazer um tratamento para desintoxicar a parte hormonal. Edmilson Lima, lá do Natal, Sônia Fraga, de Minas, Elisete Silas, meu filho de Curitiba. E agora Dorvina Marques aqui conosco, maravilha. Bom, gente, dá tempo ainda? Vamos abrir rapidinho, cinco minutinhos só, antes do assunto de hoje, sobre gastrite e DRGE. Vou abrir cinco minutinhos para falar com os ouvintes que estão querendo falar comigo ao vivo pelo telefone. 33 18 93 00. Opa, 07. É 33 18 9307. Primeira ligação já está no ar. Alô, boa noite. Com quem eu falo? O Sônia. Eu ainda não gravei a tua voz, Sônia. É, mas eu vou gravar, eu vou gravar, né? Colocar seu nome aqui no sorteio. Era isso? Valeu, obrigado pela companhia de sempre. Boa noite. 33 18 9307 está liberado para você falar comigo. Se você liga de fora, se você liga de fora de Sorocaba e quiser falar comigo, você vai descartar 0 operadora 15 33 18 9307. Alô, boa noite. E isso, com quem eu falo? Oi, Ruth. Tudo bem, Ruth? Obrigado, foi domingo. maravilha, olha só, comemorei em alto estilo lá na Bahia. É, mas assim, dando aula o dia inteiro para 75 alunos, foi uma festa com os alunos lá na Bahia. é claro, né? E aí, o que eu posso lhe ajudar hoje, dona Ruth? Já foi colocado, Ruth, é Ruth, é Ruth do quê? Ruth de Oliveira, pronto, já colocamos. Boa noite, boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite, com quem eu falo? Yolanda, da onde, Yolanda? Já ligou antes aqui, Yolanda? Já ligou antes ou é a primeira vez? Beleza, e o que eu posso lhe ajudar hoje? Está cortando a ligação, a senhora está falando de celular? Não estou lhe ouvindo. Ué, ué, porque agora, agora estou lhe ouvindo melhor. Isso, a inflamação no dedo, humm. É, olha só, e a senhora acha que começou isso do quê? A senhora tem diabetes? não. Então, assim, ensopa um algodão no extrato de própolis, bem forte, extrato concentrado. Isso, ensopa o algodão, e daí a senhora vai enrolar o algodão molhado no própolis durante a noite, faz um curativo, coloca ali uns esparadrapos e deixa a noite toda vai arder. Mas a minha falecida mãe dizia, o que arde cura e o que aperta segura, não é mesmo? Claro, agora a senhora também pode tomar 30 gotas desse própolis umas 4, 5 vezes por dia, aí durante uns 3, 4 dias, que vai servir de antibiótico. tá? Vai trabalhar por dentro daí. Beleza? Obrigado, obrigado. Posso colocar seu nome no sorteio? Pronto, até o finalzinho do programa, tá bom? Beleza. Boa noite. 33 18 9 3 0 7 Alô, boa noite. com quem eu falo? Ana. Ana que já ligou aqui antes? Ah, Ana Maria Brizola. É a primeira vez que nos liga e vem nos acompanhando há quanto tempo? Aqui de Sorocaba? Maravilha, dona Ana. E o que que eu posso lhe ajudar? Ana Maria Brizola. Pronto, já colocamos. Boa noite. Oi. Do que? É, a senhora já foi ao médico e ele já deu algum diagnóstico? A senhora já ouviu eu falar muito aqui do cloreto de magnésio. A dose padrão, a senhora tem que tomar uns dois anos sem parar. 33 gramas para um litro de água, toma 50 ml duas vezes por dia e também vitamina D3. Manda fazer na farmácia gotinhas de mil ui cada gota, mil unidades cada gota. E aí a senhora toma umas 10, 15 gotas de manhã numa vez só. Trabalha muito nas dores e aí para trabalhar o seu sistema nervoso para a senhora relaxar é estar bem. Estar bem. Uma colher do pó três vezes ao dia com água trabalha nas dores musculares, nas formigamentos, nas câimbras musculares. Ok? Valeu. Fica até o finalzinho para escutar o seu nome. Boa noite. Mais uma ligação que está insistindo aqui. Alô, boa noite. É o professor Edomar. É, com quem... com quem que eu estou falando? Isso, mas... Tá, mas quem é que está falando? De tu, Ayrton Braz. Olha só, tem muitos recursos que a gente usa para câncer de próstata. O senhor está em tratamento com o médico. Isso, e aí você vai usar paralelo, por exemplo, é... Olha, anote aí. U-Z-O. 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 é U-Z-O. U-Z-O. U-Z-O mais... U-Z-O mais H-O-M-O. 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 U-Z-O e H-O-M-O. Uma colher de sopa de cada um três vezes ao dia com água. O senhor já tem o telefone lá do consultório? 33-26-17-47. Esse é o telefone do consultório. 33-26-17-47. Liga lá, fala com a secretária que ela lhe orienta. Agora, o seu caso merece uma atenção em particular, uma avaliação completa, porque não é brincadeira, não é um remedinho. Oi? 26-17-47. Tá bom? Obrigado, mas fica até o final do programa aí que de repente o seu nome sai no sorteio. Valeu, uma boa noite. Pois não? Eu não entendi. Ah, passar babosa, excelente. A seiva da babosa, excelente. Aí, tem que ter cuidado. cuidado. Dá para usar internamente, mas tem que ter um pouco de cuidado. É, tem que saber qual a babosa, de onde ela é cultivada. Se ela é de terreno cultivado dentro da cidade, já não recomendo. Bom, é, aí o senhor pode usar a seiva. O senhor pega, abre ela, tira a casca, e aí o senhor pode usar umas duas colheres dessa seiva, mistura com água e toma de manhã, meio dia e de noite. Pode usar que ele vai lhe fazer bem. Para o estômago e também para a sua próstata. Tá bom, meu amigo? Valeu, boa noite. Bom, nós vamos entrar no assunto da noite. Tem muita gente aqui pendurado, esperando o assunto da noite. Por quê? Por quê? Porque muita gente sofre do estômago. Muita gente que me procura para avaliação tem problemas seríssimos de estômago. é uma das queixas mais comum de consultório gastrite. Hoje eu atendi e interessante, eu dizia isso lá na Bahia no domingo e hoje eu ainda falei para pessoas assim, colocou o aparelho no olho do paciente. Cinco segundos. Eu já vejo se ele tem, por exemplo, a alteração que possibilita o refluxo. A DRGE, a doença do refluxo gastroesofágio. Agora, muita gente me pede dica no telefone. Muita gente me pede dica no celular, no WhatsApp, no Facebook para tratar gastrite. Só que não é que eu queira que você passe numa consulta, é que eu preciso avaliar a sua estrutura, o seu quadro, porque existe a gastrite ácida e existe a gastrite alcalina. Você sabia disso? e ambas podem apresentar até talvez os mesmos sintomas. Tem pessoas que sofrem de gastrite, gastrite é inflamação do gastro, do estômago. Se a pessoa tiver gastrite, eu preciso primeiro me certificar se a gastrite dela é por excesso de acidez, ou se a gastrite dela é por diminuição do teor de acidez no estômago. Por isso que tem que passar numa avaliação. Mas eu quero te dizer que a gastrite e a úlcera estomacal de forma geral é resultado de um estilo de vida errado. Principalmente no que tange à alimentação. Comer desordenadamente. O que é isso, hein? Comer desordenadamente. Pessoa que come sem regra nenhuma. E quais são as regras importantes para se não ter gastrite? comer devagar, mastigar bem. Eu atendi uma pessoa ontem e eu fui falar da quantidade de vezes que era para ela mastigar, 50 mastigadas cada bocado. Ela olhou para mim e disse assim, eu acho que eu dou uma. Claro que nem eu acreditei. Ela disse, eu acho que eu dou uma mastigada. Olha só, um, e já foi. Mas que ela dê cinco, é muito pouco. Então, a mastigação é o primeiro passo para cuidar do estômago. O estômago tem boca. Ai, mãe, eu estou com dor na boca do estômago. Mãe, eu estou com uma queimação na boca do estômago. Eu estou com uma sensação ruim na boca do estômago. Só que de tanto eles ouvirem falar essa história de boca do estômago, boca do estômago e boca do estômago, eles pensam que o estômago tem dente. E aí eles engolem inteiro o alimento. Mas eles tentam engolir inteiro e não conseguem. E aí o que que eles fazem? Eles empurram o alimento para baixo à base de líquidos. Uns tomam refrigerante na mesa, outros tomam suco, suco de caixinha, outros tomam suco natural, outros tomam água. Errado, tudo errado. Não se deve tomar líquido nenhum na hora da refeição. Nem chá. Aquela história de comer e tomar um chazinho por cima, não precisa disso não. Líquido até meia hora antes do almoço e somente duas horas depois do almoço. Ok? Primeira, a segunda dica é essa, a primeira é a mastigação, a terceira é não tomar líquido na refeição, a segunda. A terceira dica, não misturar alimentos incompatíveis na mesma hora. O que é isso? Alimentos que não se combinam entre si. Quais são eles, professor? Doce com salgado na mesma hora. Almoçar e uma sobremesa? Errado. Frutas com a comida na mesma hora. Almoçar e comer uma fruta? Hoje, os restaurantes natureba, os restaurantes vegetarianos muitas vezes oferecem frutas no meio da salada. A intenção é boa, mas está errada. As únicas frutas que combinam com a refeição salgada na hora do almoço são as frutas oleaginosas. Hoje, eu falei para alguém no abacate e ele disse, eu gosto com açúcar e limão. eu me criei comendo abacate com açúcar e limão. Mas isso é uma coisa de brasileiro. Os outros países aqui da América, eles comem abacate ou com sal ou sem nada, mas junto com a refeição salgada, muitas vezes de entrada na mesa. Coco natural, coco da Bahia, castanha, nozes, amêndoas, são frutos, frutos oleaginosos. Mas frutas doces, mamando um remédio para o estômago, mas não pode misturar com a comida meio-dia. Frutas ácidas, que não fazem mal para o estômago, mas se misturar com a refeição, fazem muito mal. Tem gente que diz que o abacaxi faz mal. Por quê? Porque ele comeu o abacaxi com amido. perto de bolacha, de pão, de biscoito, aí deu ferida na boca. Então, não pode comer abacaxi com amido. Frutas ácidas junto com a comida. E também não comer muita coisa arada numa hora só. O estômago gosta de coisas simples. Pouca coisa, alimento frugal, né? Olha, a gente quando coloca o gado a pastar, ele pasta aqui, ali, a colar, mas geralmente o que ele pasta? É grama. Se ele vai comer capim, ele para no capim. Se ele vai comer cana, eu já morei para fora, a gente fazia isso, a gente corta naquela hora, naquela refeição, um feixe de cana de açúcar e ele come cana. O dia que ele vai comer milho, a haste do milho, o pé de milho verde, a gente cortava, ele come milho. Então, assim, os animais não fazem mistureba, muita mistureba. O animal carnívoro, ele vai comer carne, ele come carne. Agora, nós misturamos coisa demais na mesma hora. Cuidado com os excessos, com as misturas. O corpo gosta da coisa mais simples, tá? Só que o estômago e os intestinos, o aparelho digestivo como um todo, também é um lugar da somatização de muitas emoções. Às vezes, o seu estômago está doendo, sabe por quê? Porque você está engasgado. Na minha terra, fala, está embuchado. embuchado, engasgado, com o quê? É, com uma situação mal resolvida na vida. Sabe aquela pessoa que ainda não te desceu? Você diz assim, aquela pessoa não me desce. Né? Aquela pessoa me fez algo que eu ainda não digeri. se você tem uma situação irresolvida com o teu próximo, com o teu familiar, com aquele que está por perto de você, hein? ai, do estômago. E aí, junto com a gastrite, dependendo da situação, vem a DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágio. É uma das manifestações clínicas mais comuns que a gente encontra todo dia no consultório. As estatísticas médicas apontam que cerca de 45% a 50% da população ocidental apresentam sintomas que podem estar relacionados com a DRGE. Quais são os sintomas da DRGE, da doença do refluxo gastroesofágio? O mais comum, a pirose, a popular, a zia. aquela sensação de queimação que vem desde o estômago subindo pelo esôfago até a garganta e, às vezes, na boca, acompanhado de um refluxo do conteúdo gástrico por todo esse trajeto. Também pode acontecer de a pessoa não ter esse sintoma. Hoje, eu atendi um senhor idoso lá que ele operou a hérnia de ato e agora estreitou demais, fez duas operações e agora o esôfago faz um balão e tudo que ele come para ali. Um senhor de 82 anos com o intestino super preso, muitos gases, comendo errado e veio lá em busca de uma solução. Só que ele queria um remédio, ele não queria atitude, ele não queria mudança. a própria filha disse, ele quer que o senhor dê um remédio mágico, ele não vai mudar a alimentação. Só que eu senti que a filha também não dava aquele estímulo para ele, só desacreditava dele. Ele disse que ia mudar, que ia mudar, mas ela não estava dando muito estímulo para ele. Às vezes, a gente atrapalha, tem que apoiar as pessoas de idade. Ah, mas ele não vai mudar nessa idade. Por que não? Ele não é burro. Vai continuar sofrendo, doente, se ele sabe o caminho da cura? Então, olha só, às vezes, a pessoa não tem azia, mas ela tem uma dor retroexternal, aqui na boca do estômago, que sobe para esse osso aqui do externo, e às vezes vem até no pescoço. E eu tinha um irmão, tem um irmão que diz que tinha isso, que chegava a doer até a boca. e ele pensava, é coração. Às vezes, irradia para o peito do lado esquerdo e a pessoa fica tremendo. É, eu vou morrer do coração, estou sofrendo de angina. E, às vezes, responde no ombro esquerdo, na escápula esquerda, lá atrás das costas. Aquela sensação de engasgamento, às vezes, uma tossezinha, sabe? vai falar mais um pouquinho. Sabe? Mais um pouquinho. E vai no médico, vai no otorrino, vai no alergista e ninguém encontra a solução. Eu chego no olho rapidinho, na hora. Cinco segundos, eu vejo o sinal do refluxo. Náusea, tem gente que vive nauseado, vômitos, tá? E esse refluxo pode, principalmente em crianças idosas, causar problemas seríssimo na área respiratória, infecções da área respiratória. Às vezes, estraga o esmalte dentário, né? O mau hálito em muitas pessoas, né? Pode estar relacionado com o refluxo. E o que que pode causar isso? O cigarro, o álcool, o estresse, comer muito estressado, pessoas que têm muitos gases e a musculatura já é flácida, então, pela pressão intraabdominal, então, aquilo força e volta. A hérnia de ato, que nem sempre o refluxo tem hérnia, tá? O uso de alguns medicamentos. Na mulher que já é flácida, por exemplo, na gravidez, isso aumenta. Quando ela tem muita acidez no estômago, ok? E aí, as consequências, azia, esse ácido do estômago, ele é próprio para o estômago. Às vezes, a pessoa sofre de baixa produção de ácido, mas tem ácido, só que é pouco. Só que esse pouco que tem é próprio para o estômago, mas quando ele volta, quando ele sobe no esôfago, o esôfago queima, provoca esofagite, provoca uma úlcera no esôfago chamado de esôfago de Barrette, esôfago de Barrette, quando ocorre transmigração de células intestinais para o esôfago, o esôfago de Barrette é um passo antes do câncer de esôfago. Problemas respiratórios, pneumonia de repetição, qual é a solução? A medicina convencional manda levantar a cabeceira da cama, em primeiro lugar. Tem que... Eu conheci uma senhora no Rio Grande do Sul que ela era gordinha e ela dormia praticamente sentada. Ronco, apneia e o refluxo. Então, ela dormia sentada. Mas aí, não descansa, gente. Dormir sentado não descansa. Não fomos feitos para dormir sentados. E aí, os médicos apelam para remédios. A medicina orienta a dormir pelo menos duas horas depois da última refeição. Eu recomendo a comer cinco horas antes da última refeição. Mas assim, medidas que eu já falei e repito. Para o refluxo. Primeira coisa, beber o alimento sólido e mastigar o alimento líquido. Ou seja, mastigar, mastigar, mastigar e mastigar o alimento sólido até transformá-lo em líquido. Alimento líquido, sopa, creme, mingaus, vitamina de frutas, não é saudável. Não é um pecadão, mas não é saudável. Mas se você for usar, faça de conta que é uma coisa dura. Mastigue, ensalive a sopa, ensalive a vitamina para, sabe, fazer de conta que você está mastigando uma coisa dura. não tome líquido nas refeições, nem água, nem suco, nem chá, muito menos refrigerantes e nenhuma bebida gasosa. Eu era viciado em água mineral com gás. Eu dizia, era a única que me saciava. Não sou a favor. Já falei de não misturar alimentos doce com salgado, fruta com a comida. Aquelas três frutas que não se misturam com nada. Tem gente que diz, ah, não posso comer melancia com veneno para mim. Quase morri. Por quê? Porque tu comeu errado. Melancia, melão e uva não se mistura com nada. Você tem que estar com o estômago vazio e não misturar com nenhum outro alimento, nem entre elas. A hora da melancia é só melancia. É suave para o estômago. A hora do melão só melão, a hora da uva só melão. Evitar o café e os cafeinados. A gauchada que me acompanha no programa aqui de noite. Evitar o chimarrão. Ok? Evitar o chimarrão. E aí depois a gente vai entrar com os suplementos. Está com o teu estômago ácido. Você tem certeza que é ácido? É muito ácido. Hoje eu indiquei para uma. Suco de batatinha inglesa crua. Ela disse que tinha centrífuga em casa, eu mandei passar na centrífuga. Não tem centrífuga? Rala. Quatro, cinco batatinhas. Torce num paninho uma xícara do suco da batatinha inglesa crua um pouco antes do café da manhã. Outra xícara de suco de batatinha crua fresca feito na hora um pouco antes do almoço e outra um pouco antes do lanche da noite. Combate a gastrite, a úlcera do estômago e do duodeno. Aí eu tenho um floral que eu recomendo fantástico, vai buscar em algumas farmácias aqui na cidade. Azianon. 5ml antes de cada refeição. E aí depois eu vou trabalhar o contexto. O aué cai como uma luva no estômago. Mas se a pessoa é muito flácida, por exemplo, tem uma moça aqui na cidade, é minha amiga, é casada, eu avaliei essa moça, ela é uma moça portuguesa, de Portugal mesmo, e eu avaliei ela antes de ela ser mãe. Nossa! Eu disse, o teu olho mostra uma flacidez interna muito grande e ela é magrona, mas por dentro ela é muito flácida. E eu disse, você vai sentir muitos sintomas se você engravidar. Dito e feito, quando ela engravidou, mas o refluxo, o azinho, o enjoo, o mal-estar, foi muito tempo acompanhando ela. E aí, tu toma lá um asiagom, um digeres. Tem outros suplementos que trabalham essa parte de ligaduras, de ligamentos, de fibras, de colágeno, para poder dar sustentação. Mas, como eu disse, escrevi na recomendação há poucos dias para um interagente. Eu já tinha dado tratamento uma vez, tinha dado tratamento segunda vez, e agora ele voltava na terceira vez. e eu escrevi depois de repetir muitas recomendações, escrevi para ele, bem grande na recomendação, atitude. Atitudes. Hoje, por exemplo, eu peguei, acho que, uns três quadros de gastrite com refluxo. E eu trabalhei a questão da atitude, a questão do tomar líquido. Por exemplo, esse idoso, a filha diz que ela não toma água. E eu recomendei tomar água. Ele mora noutra cidade, aqui perto de Sorocaba. Eu disse, vai atrás da água de Ibirá. Mostrei, eu estava com a minha garrafa de água de Ibirá, San Román, na frente, na mesa. Olha aqui, essa água. Por que, me perguntaram, por que tem que tomar água, essa água? Eu disse, porque ela alcariniza. Ela é suave no estômago. Atendi uma de Santo André, lá do ABC. Eu disse, vai atrás. Ela disse, já sei aonde tem lá em Santo André. Vai atrás da água de Ibirá. Vai tomar, porque a água de Ibirá, no início, você não gosta muito, ela é meio saboada, mas ela nunca vai te fazer mal. Ela vai cair no teu estômago. Nossa, daria uns minutinhos, você sente assim que estava fervendo o estômago, estava queimando, estava com dor no estômago. Só a água de Ibirá e os cuidados alimentares já é um remédio para o teu estômago. Para começar, até você ir consultar comigo. Afora, as outras indicações, hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa com insuficiência renal e eu recomendei muito a água de Ibirá para ela. Ela disse, eu já tenho em casa, mas o marido diz, mas ela não toma. Tem, mas toma muito pouquinho. Aí, eu insisti com ela, tomar água de Ibirá San Román 40 ml por quilo de peso ao dia. Fiz a conta para ela, ela é magrinha, mas dava em torno de 2 litros para ela. O gordão, a pessoa pesada vai ter que tomar muito mais. Ok? E aí, como consequência, eu tinha falado antes, para areia, pedra nos rins, para dores musculares, cãibra, porque ela vai simplesmente alcalinizar o teu corpo. Falar nisso, está na hora de eu tomar a minha água de Ibirá. Olha aqui, a água de Ibirá que me acompanha por todo lugar. Eu fui para a Bahia de avião, não pude levar a água de Ibirá, no avião não dá para limpar. Uma garrafinha, não dá para levar uma garrafinha. Eu gosto, quando eu vou de carro, eu levo de fardos. Ok? Aqui na cidade, nós temos a graça de ter a água de Ibirá, São Romano. Teve alunos lá de Salvador que já me ouviam pelo rádio e eles já sabiam a fama dessa água. Mas lá no Nordeste a água é muito ácida. Todas as que eu vi não chegavam a seio de pH. Muito ácida no Nordeste. Alguém tinha que levar a água de Ibirá para o Nordeste. 3033-1525 é o telefone da água de Ibirá aqui em Sorocaba e região. O representante da São Romano para a região aqui é 3033-1525. Mas você que é daqui, vai lá conhecer pessoalmente eles. Eles têm uma loja repleta de outros produtos naturais. Eles têm óleo de coco de extra virgem. Eles têm o vinagre de maçã. Eles têm o mel puro. Eles têm o extrato de prócolis. Eles têm sucos naturais. Por quê? Porque é uma empresa voltada para a saúde. Não é um distribuidor de água. Distribuidor de água é água. É mais uma água. Não. Eles têm um compromisso com a saúde. Então eles têm um cuidado especial inclusive no manuseio da água de Ibirá. Transporte em caminhões fechados, em condução fechada para não expor a água ao sol à oxidação. Ok? 30, 33, 15, 25 ou Juscelino Kubitschek ali pertinho da rodoviária 660 ou ainda a primeira loja na Professor Luiz de Campos ali pertinho do Zou Professor Luiz de Campos 137. Beleza? É a hora de eu hidratar as cordas vocais. Uma linda mensagem musical rapidinha. Uma música sacra para te acalmar o espírito. E eu já volto para responder a tua mensagem, ler a tua mensagem aqui pelo Zap ou então pelo Facebook. bom. E aí bom. E aí bom. bom. E aí Amém. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, aqui pela novamensagem.com.br. Estamos na reta final do programa, e aí respondendo as muitas mensagens que estão chegando. Olha só, gente nova. Boa noite, professora Soraide de Salvador, do curso lá de domingo. Para uma pele extremamente seca, o que você recomenda? Primeiro lugar, tratar a parte hormonal, Soraide. Hormonal. Eu não consigo lembrar, Soraide, quem é você. Não estou lembrado, porque foi só um domingo, né? Tentei olhar aqui na foto do Axis, não tem foto sua aqui. Assim, eu não lembro, né? De você, da sua idade, se você já é menopausada. Tudo isso tem que levar em conta. Eu recomendo, Soraide, FEM, FEM de feminino, F-E-M, FEM, uma colher de sopa, três vezes ao dia com água, mais o Power Maker, dois sachês por dia, e muita água, por dentro e por fora, ok? Dependendo da região da pele, você pode passar óleo de gergelim prensado a frio, ok? Boa noite, professor. Meu nome é Carlos. Coloca o nome de Pedrina no sorteio. Pedrina, ok? Quem mais aqui? Quem mais aqui que está conosco? Professor, desculpa. Esqueci do seu aniversário. Deus continue te abençoando. A Fernanda, a minha amiga disse que a médica indicou colágeno para ela tomar para os ossos. Mas ela quer saber se tem algum composto de origem animal no colágeno. A maioria deles, todos, é animal. E aí ela pede para colocar Nadege no sorteio. Nelson, ex-aluno nosso de Porto Alegre, pelo aplicativo. Olá, professor. Foi uma honra ter sido sua aluna aqui em Salvador durante o final de semana passado. Acredito mesmo que seus conhecimentos podem contribuir para mudar a vida das pessoas. Grata, Isabela Casales. Valeu, amiga. Mais uma me acompanhando lá de Salvador. Boa noite, professor. Sou ouvinte, sou afã. Já o acompanho há algum tempo, o seu programa. É um aprendizado constante. Obrigada. O Senhor faz parte de nossas vidas. Deus abençoe. Raquel Carmona. Coloque o nome aí. Raquel Carmona. Olá, doutor. Boa noite. Minha avó pediu para pôr o nome dela no sorteio. Agradeço desde já. Mas você não colocou o nome, meu amigo. Deve ser um menino. Ah, Amanda. Amanda Viana. Vou colocar o seu nome, Amanda. Amanda Viana. Aí, se você for sorteada, você passa para a sua avó. Ok? Olá. Eu sou o Helenice de Votorantim. Gostaria de saber o que é bom tomar para calvície em um rapaz de 25 anos. E qual colágeno para uma mulher de 50 anos tomar e quem tem diabetes pode tomar? O melhor produto para a formação de colágeno. Não é colágeno. É para a formação de colágeno. Helenice. Power Maker. Power Maker. Ok? Poderia associar esse Power Maker para o rapaz com o homo, para a parte do cabelo. Ok? E diabético, sem problema nenhum. Luiz Fernando, lá de Caldas Novas. Uma cliente já toma os produtos on-life para parar de fumar. O que mais o senhor indica para ajudá-la? Ela tem depressão e diz que o cigarro acalma ela. Que ilusão, né? Pobre ilusão. Tintura de... Aquela planta para a área respiratória. Lobélia. Tintura de lobélia. Lobélia inflata, meu amigo. Junto com tanchagem ou trançagem. E aveia. Tintura de aveia. Lobélia, trançagem e aveia. Para deixar de fumar. Professor, como tratar espondilite antilosante? Quem é? Lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Olha só. É uma doença autoimune. Aí eu preciso mais informação para modular o sistema imune. Mas temos muito sucesso. Professor, a calvície tem algo natural que posso usar além de óleo de coco? Acabei de falar agora. Quem mais que está aqui conosco? Quem mais? Boa noite, professor. O kombucha é realmente bom? Kombucha? Lá de Uberaba, minha amiga. Excelente o kombucha. Tomei semana passada em Porto Alegre. A Bianca Mendonça, lá do ABC Paulista. Estou te ouvindo. Tudo bem? A endoscopia da minha mãe acusou pangastrite e esofagite. O asianon mais o A ou E poderia ainda associar outras coisas. O suco da batatinha inglesa crua. Boa noite. O professor meu neto está com aquela virose. Mão, boca, pé, o que o senhor indica. E a mãe dele com anemia forte. Gostaria de colocar o nome de Joaquim Corona e Aline Paiva no sorteio. É Arlete Corona. Vamos colocar apenas uma, então. Aline Paiva. Precisaria ver de perto o quadro, minha amiga. De perto mesmo. Às vezes o Própolis eu colocaria. 30 gotinhas diluídas na água três vezes por dia. Eli Damares no sorteio. Eli Damares no sorteio. Boa noite, professor. Eu sou portador de diabetes. Posso tomar cloreto de magnésio? Por favor, coloco meu nome no sorteio. João Fagundes. Pode e deve tomar. Professor, feliz aniversário, Nair Nunes. Obrigado, amiga. Boa noite, professor. Tenho fibromialgia. Gostaria de concorrer para o sorteio. Renata Aparecida Campos. Fibromialgia até a gente se encontrar, Renata. Óleo de prímula, duas cápsulas. Ou até três cápsulas cada vez. Três vezes ao dia. Também, também. Vitamina D3, gotinhas de mil unidades cada gota. 15 gotas pela manhã. Mais o Estar Bien. Estar Bien. Uma colher de sopa três vezes ao dia até a gente se encontrar. Professor, aluna do curso em Salvador, Magali Menezes. Santa Cruz Cabralha, interior da Bahia. Minha filha está com olho de peixe, infecção por HPV, no pé. O que fazer? Será que esse olho de peixe é infecção por HPV? Te disseram. Será que é? Olha só, minha amiga. O que eu posso te sugerir? Teria que saber mais detalhes. Depois você manda detalhes dela, que eu te respondo em particular. Porque assim, olho de peixe, eu costumo indicar o escaldapés alternado, aquele três minutos na água quente, um na água fria. Três na água quente, um na água fria. Cinco vezes. E depois eu tenho umas cataplasmas para aplicar diretamente na questão do olho de peixe, ok? Ah, eu não dei o nome. Aquela hora era Eliane de Uberaba, né? Quem mais que está aqui conosco? Quem mais que está aqui conosco? Olha só. Ficou para trás aqui a mensagem. O Silas, meu filho, escreveu lá de Curitiba. Beleza? Quem mais que está aqui conosco? Agora, as últimas mensagens... Deixa eu ler aqui rapidinho. No Facebook, na live que está passando agora. Só um momentinho. Deixa eu tirar isso aqui. Como é que eu faço? Só um pouquinho. Aqui. Aqui, vamos lá. Então, olha quanta gente está conosco aqui. Helena Lúcia Lima. Boa noite. Santo André, São Paulo. Maravilha. Maria Martins. Maria Bethânia Rocha, do Recife. Olinda Camargo, de novo. Que já resolveu bem melhor o problema do refluxo com as orientações, que ela já segue. Velbe Marcelino, lá de Brasília. Está em Brasília? Hoje ou está no Tocantins? Verônica Serafim, de Porto Alegre. A irmã da Penta. Malgisélia Ferreira. Marina Cis e Ivanete Florido. Fátima Seifer. Foi meu professor. Gratidão pelos ensinamentos. A Ivanete. Boa noite, por favor. Coloca meu nome no sorteio. Ivanete Florido. Marina Cis. Boa noite. Sou a Marina de Votorantim. Essa semana eu e meu filho tivemos uma virose brava. Hoje que estamos bem, o que é bom? Toda virose, vitamina C de hora em hora. Às vezes própolis de hora em hora. Ok? O Dilma Ruda. Meu filho tem muita ânsia e toma refrigerante todos os dias nas refeições, Marina Cis. Ah, tem que parar com isso. Valdir Silva. E toma bicarbonato. Ah, isso aí vai deixar cada vez pior. O bicarbonato piora a situação. Marilda Duarte Carneiro. Lili Reis. Boa noite. Homeopatia. Não lembro quem que é. Marilda Carneiro. Estou sentindo o incômodo na garganta. Parece que tem algo parado. Começou isso há pouco tempo. Teria que ver, minha amiga. Pode ser um refluxo. Silencioso. Marina Cis. Ai, Noemi. A água de Ibirá é bom para o Zinho. Sua mãe pode tomar. Ela colocou isso no Face. Falando com uma amiga. Olha aí. Ana Maria Leite. Aqui no Rio de Janeiro. Nunca vi. Acho que não tem. O que? Água de Ibirá? Me disseram que já tem no Rio de Janeiro. No Rio Capital, tem. Ivani Simeão. Meu esposo tem muita dor de estômago. ele toma muito chá de carqueja. Não é o mais indicado. Seria chá de guassatonga. Ou tansagem. Daiane Borges. Tem gente que prefere tomar Coca-Cola. E o suco do pozinho da morte. E nem imagina tomar água. Quanto mais essa água de Ibirá prefere ter o prazer agora para passar um bom tempo sofrendo com as doenças. Isso é mesmo, né? Acha que agora vai dar prazer tomando aquilo e depois sofre. Valdir Neves. Não acredito. Aqui no Paraná não tem essa água. Em Curitiba, eu sei que tem. Tá? A Ana Maria Leite diz que vai fazer o suco da batata. E a Daiane Borges. Ainda falta você se decidir. Vamos cuidar da sua saúde agora. Isso mesmo. Solange Santana. Boa noite, professor. Favor. Consumir pés de frango. Quais os benefícios? Tá na onda agora por causa do UC2. Mas uma coisa é uma coisa. E outra coisa é outra coisa, minha amiga. Marlene Alves. Boa noite. A Dona Edi. A Marlene é lá da cidade de Rolante. Eu nasci em Rolante, Marlene. No Cantagalo interior de Rolante. Você sabe disso, né? Maria Aparecida de Oliveira, daqui de Sorocaba. O senhor Alcides Dias. Cuca Vieira de Moraes. Poderia repetir a receita da fibromialgia? Óleo de prímula. Duas a três cápsulas cada vez. Três vezes ao dia. Mais vitamina D3. Gotas de mil unidades cada gota. Quinze gotas pela manhã. Mais estar bien. Estar bien. Uma colher de sopa. Três vezes ao dia. Se quiser completar com Magnus. Fantástico. Edi Florida. O Alcides Dias complementando. Jane Scarpa. Que entrar no sorteio. Jane Scarpa. Marina Cisavirose. Foi diarreia. Carvão vegetal, Marina. Carvão vegetal. Fantástico. Duas, três cápsulas de carvão metade da manhã. Duas, três cápsulas de carvão metade da tarde. E depois à noite, novamente, longe das refeições. Beleza? Doutor, meu filho está pedindo para mandar os parabéns. O nome dele é Victor Miguel. Valeu, Victor. Professor Edomar. Deus continue abençoando os seus ensinamentos. Maria Cristina Viana. Cleide. Qual a dosagem diária de Esqualene? Duas cápsulas, três vezes ao dia. Boa noite, professor. Todos os seus alunos de Salvador ligados no programa. Adenor Primo. Um abraço, meu jovem. E para terminar. A pergunta é para meu filho de 14 anos. Desde bebê, ele tem a pele muito seca. Chega até despigmentar e agora está com folículo inflamado. Então, é hormonal, com certeza. Pode passar o óleo de gergelim pelo corpo, ok? Também o óleo de coco que vocês têm em abundância aí na Bahia. Acabou. Não dá mais. Hoje é terça-feira. Quinta-feira tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Agora é a hora do sorteio. Rapidinho. Apertei no lugar errado aqui. Deixa eu fechar. Em vez de abrir o aplicativo do sorteio, abriu o Wazer. É um do lado do outro. Vamos lá. Vamos lá. Então. Ok. Então, vamos lá. Primeiro número. Vamos lá. Vai acontecer agora. Número 6. Vinícius. Vinícius. Está sempre conosco aí, Vinícius. Primeiro sorteado da noite. E o número 29. Ivanete Florido. Ivanete Florido. e Vinícius precisam ligar amanhã, horário comercial, no telefone do consultório 33 26 17 47. 33 26 17 47. Para terminar, um abraço. Luís Alamino, de Sorocaba. E Cida Leão. E Erines Rodrigues dos Anjos. Que entraram na hora do amém, quando estava acabando. E um grande abraço para a turma de Salvador, na Bahia. Por hoje era só. Quinta-feira tem mais.